E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, a Daniel vai ver o vlog E hoje eu vou começar mais um vídeo aqui com um novo suporte que comprei E essa câmera não é minha, mas já tamo testando com uma top Bora rampar ali no início já Galera, trocou a bike lá que eu fiz o vídeo Preciso ver se vocês olharem Vamos ver o que dá pra fazer agora de brincadeira com essas bikes Dá uns pulos aqui Galera, vamos tentar aqui agora Meu Deus galera Vai tirar o meio? Hã? Não Vai tirar o meio? Hã? Vai tirar o meio? Não, deixa Meu Deus do céu Não tomo realizado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu pé velho Eu acho que vai tomar um tombo feio aqui Tá de chinelo Bora galera, pra achar que depois desse tombo Vamos lá Aqui essa curva é sinistra, mas vamos tentar Com essa magia aqui E era ruim pra subir Bora Galera, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Que eu vou fazer mais doideira pro canal Vai É galera, vamos até cair aqui agora Bora Ah, eu vou na minha cara Abaro, velho Ó Perdeu já Bora Bora Vamos limpar aqui, porque aqui é top também Bora galera Galera, eu comprei uma coisa nova pro canal Pra poder gravar mais vídeos Que já está chegando Que já está chegando Já está bem perto aqui da minha casa Já já vai chegar E aí Eu quero que vocês dão primeiro uma nota Agora se o ângulo ficou bom Porque vai ser assim parecido O ângulo Que eu vou ter Daqueles dias Dá pra entender um pouco o que eu falei Então Então galera Dão uma nota aí Como está agora o ângulo Porque agora Tipo assim Agora está bom Será? Então vamos lá Bora andar agora Que Podem dar uma nota Galera Eu vou lá andar mais pra frente Porque aqui só tem umas Uma rampa aqui Só ali na frente E aqui Não tem mais nenhuma outra Então bora lá Meu Deus Não esperou Bora Só acelera A gente está em terceira Agora acelera Bora 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 Boa galera Muito top Vai, vai, vai Vai sim Aleatórios Aí depois eu vou descer aqui Rapidão Drapidar a bike toda Aqui no buraco Ó Ó Ó Ó como é que eu entro Aqui pra dentro Ah Meu Deus Deu bosta Galera Galera Desgraça Eu falei Eu falei que estava fechado Isso aqui Eu falei que estava fechado Isso aqui Ai Au Isso aqui me aranhou Meu Deus Galera Desgraça Bora 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 galera Já chegamos aqui no final Essa bike nem tem freio bom Então o que eu vou fazer Desceu um baranco Que bom Cheio de pedra ainda Mas bora lá Já vamos descer Oh desgraça Ai 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 Meu Deus galera Escapou minha mão Oh desgraça Escapão de bike ruim Ó Entrou Amar acho que não funciona Entrou na quarta Ah tá louco Bora Tamo chegando aqui no final Agora é cheio de mato Agora tem que subir o moro Ai Eu ganho galera Tô comendo o capim Que sofrimento Nossa capim ali em tudo É É É É É É É O que nós vamos fazer Ah Não Deixa assim Bora Não Mas é chato dele voltar Já vou acelerar aqui Galera Agora vamos vai Ir por cima daqui Das tartarugas É muito louco Que essa vai cara Bora Agora sim Agora vai Galera É muito louco galera Agora vamos nesse tudo Borda seus moros aqui Galera Está sem freio Isso aqui é Apelido como guarda striper Bora Galera, agora vamos para a minha pista da Mazolte Que essa aqui também é top Então bora para a minha pista